E foi noticiado que aconteceram algumas discussões acaloradas entre os chefes de equipe durante o fim de semana do GP do Canadá, devido, claro, às discussões e mudanças no regulamento para reduzir o Purpoising, onde Toto Wolff da Mercedes acabou ficando contra a Christian Horner da Red Bull e Mattia Binotto da Ferrari. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas se você quiser saber mais, vamos deixar esse vídeo aqui no card e na descrição do canal Ressaca F1, que explicou mais detalhes desse barraco. Dá uma olhada lá depois. E após essa discussão toda, o chefe de equipe da Red Bull continuou fazendo duras críticas à Mercedes por forçar toda essa situação de mudança de regulamento, praticamente afirmando que todas aquelas reclamações de Hamilton e Russell eram apenas parte de um plano para chamar a atenção. Olha só o que Horner diz sobre Toto Wolff. Ele está fazendo campanha para mudar as regras. Isso é um pouco irônico, porque aqui no Canadá a Mercedes saltou muito menos e eles foram bastante rápidos. Acho que o problema deles é o conceito do carro e não o regulamento. E além das críticas de Christian Horner, o consultor Helmut Marko também apontou novamente o dedo para a Mercedes e para a FIA, por supostamente prejudicar outras equipes com essa mudança, sendo que apenas a Mercedes está sendo seriamente afetada. Ele diz que as decisões da FIA de alterar regulamentos está errada, mesmo que seja pensando na saúde dos pilotos. E que cuidar da saúde dos seus pilotos é responsabilidade da Mercedes, que sabe qual a solução e não quer fazer isso para não perder desempenho. E Marko, que sempre tem comentários bem ácidos e diretos, focou que mesmo sem muitas mudanças no carro, Lewis Hamilton, diferente do que aconteceu no Azerbaijão, onde praticamente nem conseguia sair do carro, agora que foi ao pódio, praticamente pulou do carro e estava bastante feliz com seu resultado. questionando se os problemas do piloto são as dores ou é tudo apenas um teatro para justificar a falta de resultado. Mas e aí meus amigos, o que acham? Red Bull está certa em questionar a Mercedes? E todo esse suposto teatro de Hamilton é apenas um joguinho para fazer a FIA mudar os regulamentos?